Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada, tá eu aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montez desta vez com notícias sobre os GPs do ano de 2019. Acabou de sair aqui no site da Channel Fireball a agenda de GPs com várias novidades sensacionais. Primeiramente, a que nos interessa, vai ter dois GPs em São Paulo, é isso mesmo, dois GPs no Brasil, galera. Eles serão no dia, tio está colando, 12 de abril e no dia 15 de novembro. Agora os GPs também não tem mais obrigatoriedade de ser apenas em três dias, logo há grandes chances do GP de novembro serem quatro dias. É lógico que isso é uma especulação, mas já que é do dia 15, muito perto de feriados, de repente, né, nós temos chances aí de ter um GP com quatro dias, olha só que legal. Além disso, eles mudaram a premiação também. Agora a quantidade de premiação destinada às pessoas que participam do main events dos GPs é maior. O GP agora mudou de nome, falando nessa denominação, para Magic Fest. Ou seja, é uma festa do Magic. Vai ter muito mais eventos, muito mais coisas aqui. Inclusive, uma delas é os formatos. Agora, eles não soltam mais os formatos do ano inteiro, como era antigamente. No site da Channel Fireball, eles soltaram apenas do primeiro trimestre, né, até março, dia 29, soltaram aí. A maioria é modern, como a gente está vendo aqui, vou deixar o site aqui na descrição. A maioria é modern, mas pode ter, logicamente, vários outros formatos aí, né. E durante o Magic Fest, você vai ter eventos parecidos com o que eram os antigos PTQs. Ou seja, você apenas paga a taxa de inscrição, você não precisa ter uma pontuação prévia. E participa do evento. Se você conseguir ganhar, você ganha a sua vaga direto para o pó duro. Além do evento principal do GP, que não vai ter mais esse nome, né. Lógico que nem tudo é notícia 100% boa. Temos duas vagas para o Brasil, sim, temos duas vagas para o Brasil. Porém, o GP de México e de Santiago foram tirados da agenda. O que significa que para a América Latina, temos uma vaga a menos. Então, prós e contras, para a gente que é brasileira é melhor, mas a gente não pode pensar dessa forma, né. Seria ideal se tudo fosse apenas aumento, se tudo fosse notícia boa, né. Se tivesse mais vagas para a América Latina. Não é o caso, mas pelo menos a gente tem que observar que pelo menos para o Brasil teve um avanço aí no pensamento da galera, né. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, apenas de notícia aí. Eu fico por aqui. Não deixa de se inscrever, ok. E caso você goste do nosso conteúdo, torne-se padrinho do Caroito Montez. Muito obrigado e até logo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL